Se esse vídeo tá rodando, é porque batemos a meta de likes de 100 mil! Êêêê! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures, esse é o meu, o seu, o nosso canal! Pra quem não viu, eu fiz o tour pelo quarto, pedi a meta de likes e hoje eu vou mostrar pra vocês o tour pelo closet. Assiste o tour do quarto pra vocês entenderem que pra você ir pro closet, você tem que passar pelo quarto. Vamos lá! Eu posso abrir ela só até aqui ou eu posso abrir a parte da TV também. Pra quem não assistiu os outros vídeos, assiste, tá? Mas eu vou só dar uma lembrança aqui. Isso aqui era uma parede, era fechado, aqui era o quarto, tinha a porta pro closet. Eu quebrei essa parede pra ficar um só. Então eu posso ter tudo completo ou fechar e ficar um cômodo só e outro cômodo só. Vem comigo! Aqui era a antiga porta, onde eu coloquei essa madeira aqui, tampei. E aqui ficou um apagador. E a mesma dúvida daquela parede branca lá do quarto, do que colocar aqui. Não sei se eu coloco quadrinhos, a minha placa. Aqui embaixo eu vou querer colocar um sofazinho, né? Um puff. A lógica era no meio, mas eu não queria tampar o meio, sabe? Eu queria tudo aberto, então eu quero colocar aqui no canto aqui. Nessa parte aqui, ó, tinha um banheiro, lembra? Continua o banheiro. Então a porta vem até aqui e entra pro banheiro. Aqui no banheiro eu não mudei muita coisa, só o piso mesmo, o vaso que ainda tá faltando o acabamento e a pia. Mais pra frente isso empaia o mundo aqui, a parede, o espelho. Tem muita coisa que fazer também, eu queria colocar o banheiro, mas não tem espaço. E tem essa parte, que é a de cabide. Eu tava muito ansiosa pra mostrar pra vocês e vocês também muito ansiosos pra ver. Mas ainda tá faltando umas coisinhas. Como eu falei no tour do quarto também, no closet também tá faltando. Tá faltando o tapete aqui do meio, tá faltando o acabamento ali, ó. O pedreiro pintou, não sei, tem que vir fazer aquilo ali e retocar aquela ponta ali também. Aquele buraco ali, ó. Na lateral aqui a gente colocou fita de LED também na luz, não foi, Felipe? Foi, fita de LED. E tem uma luz no meio. A luz é muito boa pra tirar foto. Mas voltando ao cabideiro, como eu falei pra vocês, tá faltando. Tá faltando minhas roupas que ainda tão no quarto de lá, que eu ainda não trouxe todas. Eu vou trazer na medida que eu vou usando, porque é muita preguiça, né? Mas algumas, já tem algumas muitas aqui, ó. Aqui tem gaveta. Nessa parte de baixo tem gaveta. Nessa parte daqui também é gaveta. Aqui eu vou colocar calça jeans. Tem bagageiro lá em cima. Tem esse C&L maravilhoso, sério, eu amei. Que é lá da Sweet and Soul Brasil. Não sei falar direito, mas é esse Instagram aqui. Eles entregam em todo o Brasil e personalizam do jeito que você quiser. Muito bonito, né? Eu tô me sentindo num show, ó. E agora, nessa parte dos sonhos. Olha essa parte dos sapatos. Maravilhosa, né? Aqui, essa daqui não mexe. Então fica aqui e aqui. Que é pra essas botas maiores, né? No caberinho aqui. Essas daqui mexe, ó. Eu puxo aqui também. Bem mais fácil. E a medida de sapato que eu vou ganhando, eu coloco os mais bonitos aqui e desço com os cheios pra gaveta. Aqui temos a porta de espelho que ela move. Então aqui, ó. Vou trazer ela pra cá. Essa parte continua tendo madeira lá em cima. Tem essas prateleiras. Aqui eu coloquei bonés, aqui umas caixas pra enfeitar. Eu posso colocar um stanner da caixa também. Aqui eu deixei os perfumes, creme, desodorantes. Essas coisas que eu uso mais. E aqui as gavetas. Se vocês quiserem ver o que tem dentro de cada gaveta, pedem aí nos comentários. Que eu pego e faço um outro vídeo mostrando tudo. Nessa parte de cá é a mesma coisa. Caixas, caixas. Tem esse abajuzinho lindo. Que eu ainda não sei onde eu vou colocar. Aqui eu coloquei as partes dos óculos. Tá faltando muitos aqui que eu emprestei. Que tá na mala. Aqui acho que é bijuteria, academia. Sei lá. Se vocês quiserem saber, me fala aí. Aqui está a parte mais maravilhosa da vida. Eu não sou nenhuma blogueira de maquiagem e etc. Mas é Senza Gold e era meu sonho ter uma penteadeira dessas. Gente, salva. Paciência Gold ou não tá? Quatro gavetas de um lado, quatro gavetas do outro e uma central. Aqui em cima é vidro. A gente colocou um vidro em cima pra ficar sujando menos, né? Algumas coisinhas minhas de maquiagem. Tão uma bagunça pra uns pincéis. Tem que separar direitinho, mas eu tô querendo fazer, né? Tipo, base e corretivo. Não entendo muito bem, mas a gente vai ver uns vídeos aí pra entender, né? Nessa lateral aqui, ó. Eu coloquei as bolsas. Nessa parte aqui, eu não vou tirar agora pra vocês. Mas essa parte sobe. Então lá fica, tipo, coisa... Sei lá. Se eu quiser guardar, bagunça também. Véi, ficou muito bonito, né? Me conta nos comentários o que vocês acharam. Eu estou amando, de verdade, gente. Eu tô apaixonada com o meu closet. Falta cadeira também, a penteadeira. São coisas que com o tempo, né, vai entrando aí. Eu mostro pra vocês no Snapchat, no Instagram. Me segue lá no Instagram pra vocês verem esses detalhes que estão faltando. E também se vocês quiserem ver o vídeo do tour pela penteadeira e armário. Eu mostro pra vocês o que eu tô guardando em cada gaveta. Marcas, lojas, tudo que quiser patrocinar. Pode vir, pode mandar. Que, ó, vou receber com carinho aqui no meu quarto. Espero que vocês tenham gostado. Que eu estou apaixonada mesmo. Como eu disse no tour do quarto, é o meu sonho. E tá lançando pra vocês isso. Mais uma conquista. É, assim, muito prazeroso. Deixa o seu like e se inscreve no canal. E me deixa nos comentários quais outros vídeos que vocês querem. Beijo, tamo junto e tchau!